Olha só, em plena rua, um casal de cardeal, ou mais conhecido como Galo de Campina aqui no Nordeste, e está à procura de comida. Você só vê cena assim, passou a moto e os danados não voaram. Misturado com lixo, o pardal também deu a graça, olha, mas o show é do Cabeça Vermelha, é bonito e mais rissarrado. Cardeal, o Galo de Campina, casalzinho. E a gente mostrando para vocês, o que temos de bonito, os pássaros. Os dois, olha. Isso canta bonito, gente. Tem um vídeo deles cantando aí no meu canal. É show, papai. Boa. Boa noite.